Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 25 das Evocações. No programa anterior, estávamos falando que quando vamos evocar um espírito, as perguntas que devemos fazer devem ser afetuosas, devem ser respeitosas. Conforme o espírito, nós temos que agir de uma determinada forma. E em todos os casos, aquele que está evocando deve ter benevolência para com o espírito. Mesmo que seja um espírito inferior, que nós precisamos evocá-lo para o tratamento ou para algum motivo mais particular, mas é importantíssimo que tenhamos essa afetuosidade, que tenhamos esse respeito pelos espíritos, seja ele quem for, seja de que nível for. e a benevolência daquele que está evocando. Nós vimos que na psicografia, o médium de evocação, ele tem, como Kardec já falou anteriormente, nós já estudamos, ele tem mais dificuldade do que nas comunicações espontâneas. Mesmo porque na evocação se requer respostas precisas e a perguntas circunstanciadas. Então, é uma coisa mais particular, mais restrita e não são todos os médiums que se prestam a isso. Alguns médiums não têm essa capacidade para trabalhar com evocação. Por isso que Kardec fala que são necessários médiums flexíveis e positivos, ou que na realidade são muito raros de se encontrar. É por isso que hoje em dia, nós quase não fazemos essas evocações, porque quase não encontramos esses médiums mais flexíveis, positivos. Por que que no tempo de Kardec, ele utilizou muitos desses médiums? Porque era necessário para que a codificação pudesse ser solidificada. Então, esses médiums vinham trabalhar com Kardec e era necessário que eles fossem assim. Mas atualmente a gente quase não acha esse tipo de médium. Os médiums são muito mais procurados para evocações de interesse privado do que para os de interesse geral. desejo natural de se conversar com os entes queridos. Vamos dizer assim, num trabalho, por exemplo, de cartas consoladoras que Chico Xavier fazia em Uberaba, que Carlos Baceli ainda faz esse trabalho de evocar, porque como leva o nome do Espírito, faz o nome do Espírito, faz uma entrevista com os parentes, e então é um tipo de evocação que está se fazendo. E o Espírito só vai poder responder se ele tiver oportunidade, se ele puder. Então, atualmente, vejam bem, Kardec, ele fazia essas evocações para... de interesses gerais, porque era um estudo que ele estava fazendo, pesquisa. Então, para ele interessava saber todos os tipos de evocação, o que aquele Espírito interessava para ele sobremaneira, resposta daquele Espírito que ele estava evocando, como ele estava do outro lado, como ele chegou após a desencarnação, o que ele sentiu, no momento, se ele se lembrava de alguma coisa. Então, quer dizer, eram coisas que ali ele estava perguntando para o Espírito, particularmente, mas o interesse era geral, porque era uma pesquisa que ele estava fazendo, ia servir de estudo, de conhecimento para muitas pessoas. Se Kardec não tivesse feito isso, nós não teríamos nem a metade do conhecimento que nós temos do mundo espiritual. E nós conseguimos isso, claro que depois vieram as obras complementares de André Luiz, que deixou mais explícito o mundo espiritual para nós. Mas, nesse começo, foi Kardec que expôs, que colocou esse mundo espiritual para nós. Então, atualmente, existe mais um interesse privado, particular, de conversar com os entes queridos. Então, os médiums, nós temos que recomendar muito para eles, e essas recomendações são muito importantes para eles, para eles não acederem a esse desejo, se não com reservas. Porque, quando ele vai fazer uma evocação, quando ele vai se dispor a fazer a evocação, ele vai ser um instrumento daquele Espírito que vai se comunicar. Então, ele tem que saber direitinho aqui por que a pessoa está querendo, se é um desespero do familiar, que está querendo notícia, ou se é uma futilidade, está querendo saber alguma coisa que ele deixou de herança, ou alguma coisa. Então, ele tem que saber. Então, ele tem que ter reserva. Por quê? Porque eles têm que se manter vigilantes contra as armadilhas que pessoas malfazejas lhes possam preparar. Porque, às vezes, eles podem, nessa de se prestar a uma evocação, eles podem cair, os médiums, numa armadilha que as pessoas estão por curiosidade, por interesse do evocador. E o médium, então, vai entrar nessa armadilha e ele vai ser prejudicado com isso. Então, ele precisa ter muito cuidado. Não se prestarem, sob nenhum pretexto, a essas evocações, se perceberem intuitos de curiosidade e de interesse e não intenção séria. Daí, eles não devem se prestar de jeito nenhum. Se eles conseguirem enxergar que as pessoas estão ali mais por curiosidade, ou então não existe, é mais um interesse de saber alguma coisa do outro. Ou então, não é uma intenção séria que a pessoa está. Ele não pode se prestar, então. Por isso que fala que ele deve se prestar com reservas. Ou seja, ele tem que se reservar, que saber muito bem o campo que ele está pisando. Se recusarem a servir para qualquer questão ociosa, ou que não esteja no âmbito das que racionalmente se podem propor aos espíritos. Porque esse mundo tem pessoas de todo tipo, assim como no plano espiritual. Aqui também, os encarnados. Então, às vezes, a pessoa tem uma questão que não leva a nada, que não tem nada a ver, e o médium entra nessa e vai sobrar para ele depois. É ele que vai ter que responder depois, se acontecer alguma coisa de mais grave. E também, evitar, evitarem se transformar em instrumento de consulta. Kardec faz um apelo para eles não se tornarem um ledor de sorte. Porque muitas vezes as pessoas, quando sabem que o outro tem uma mediunidade ostensiva, Ah, você é médium? É. Ah, você está vendo alguma coisa em mim? Ah, deixa eu perguntar isso. Ah, tal. Então, é assim, eles querem saber o que pode acontecer para mim? Olha, eu vou ter que fazer uma viagem. Você pode me dizer se vai dar tudo certo? O que é isso? O médium é agora o quê? Ledor de sorte? Não. Então, ele não pode se transformar nesse instrumento de consulta. Ele só pode, então, estar ali para uma evocação que seja uma coisa mais séria. Não é essa coisa, né? Esse instrumento para ociosidade, para futilidades, para coisas inúteis. Isso não. As perguntas que se devem fazer aos espíritos nessa evocação. Devem ser feitas com clareza, nitidez e sem segundas intenções. Vamos fazer uma pergunta para o espírito que ele fique em dúvida o que eu estou perguntando para ele. Seja clareza na pergunta. Seja claro, seja nítido e não tenha segundas intenções de querer pegar o espírito por qualquer caminho diferente. Repelir as que tiverem um caráter insidioso. Porque, vejam bem, o médium, ele tem condições, ele tem que saber antes da evocação, ele tem que conversar com aquele evocador para saber o que o evocador vai fazer. Qual a questão que ele vai fazer? E se a questão tiver um caráter insidioso, é bom porque os espíritos não gostam das que tem por fim submetê-los à prova. Eles não vão gostar nada. Eles vão ficar chateados, vão ficar bravos. Se forem espíritos superiores, eles vão se retirar imediatamente. Se forem espíritos inferiores, eles podem ficar atacando as pessoas ali, respondendo mal, falando baixaria. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Como que o evocador deve fazer, então? Como que ele deve se comportar? Ele deve dirigir-se franco e abertamente ao alvo, ou seja, ao espírito que ele está querendo perguntar, francamente, abertamente, sem subterfúgios e rodeios inúteis. Vai ficar enrolando na pergunta? Porque tem gente que quando vai fazer uma pergunta, isso a gente não vê só nas evocações a espíritos, mas mesmo até jornalistas, quando vão fazer alguma entrevista, às vezes a gente vê, eles ficam enrolando para depois fazer a pergunta. Então, eles ficam colocando um monte de coisa com rodeios inúteis, que não vão levar a nada. Então, não vamos fazer desse jeito a evocação. O evocador tem que ser franco, tem que se dirigir abertamente ao espírito, não ficar com rodeios. E se ele teme explicar-se, é melhor que se abstenha. Se ele não quer explicar por que ele está querendo saber aquilo, ou por que ele está querendo fazer a pergunta, é melhor que ele não faça. Porque o espírito não vai gostar nada disso, né? Seja ele um bom espírito ou um espírito menos elevado. O evocador deve evitar fazer evocações na ausência das pessoas que as pedem. Por que isso? Porque só elas vão julgar as respostas e a identidade do espírito e esclarecer algo e fazer perguntas adequadas. Se o evocador vai fazer uma pergunta para um espírito que ele não conhece e ele não sabe o que aquela pessoa que pediu a evocação pretende, e depois o espírito pode dar qualquer resposta que para ele vai servir. Mas se ele estiver ali junto com aquela pessoa que está pedindo a evocação, essa pessoa que pediu a evocação, ela pode julgar as respostas. Pode ver se o espírito está enrolando, está sendo sincero, e pela maneira que o espírito está respondendo e ele se comunica, essas pessoas que foram íntimas do espírito, aqui na encarnação, elas vão saber a identidade dele, se realmente é aquele espírito que está ali se comunicando. Sendo que se o evocador tiver só ele e não tiver nenhum conhecimento daquele espírito, ele não vai saber se o espírito é o mesmo que ele está evocando, né? Então, é somente aquele que pediu a evocação, que deve estar junto nesse momento, é que pode esclarecer algo e fazer as perguntas adequadas. Então, o evocador vai servir apenas de um instrumento para que aquelas pessoas que são chegadas daquele espírito possam fazer a ele a pergunta e ele passa as perguntas para o espírito. Então, somente elas poderão, então, responder corretamente. Hoje nós estamos terminando o nosso trabalho, deixando, então, para o próximo programa, a continuidade desse capítulo 25, que é das evocações, e vamos falar, então, quais espíritos que podem ou não ser evocados. Claudete Moura, para o divulgar.net. Música 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 Música